Vamos falar das linhas de ônibus que vocês aí falaram, responderam aí no postagem que eu deixei na semana passada Quais linhas poderiam ser criadas ali pra queimados e Belfort Roxo Tem muita linha boa, hein? Eu gostei de ver que vocês aqui estão muito bons aqui nos roteiros, hein? E vão comigo aqui, vamos falar aqui um por um aqui Vamos ver qual poderia ser, assim, mais viável ou não Porque quem sabe, né? O dentro deixa de olho aí Nunca se sabe, né? O Austin Reyes esteja de olho aí, né? Acabou a eleição, né? Elegeu o netinho dele, né? O sobrinho dele, aliás, né? Sei lá quem é o familiar dele lá, mas é um familiar dele E vamos lá, vamos Meu nome é Márcio, você está no Mobilidade RJ? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like E já vamos direto já aqui pro vídeo aqui Ah, não, não, pera aí, antes de começar o vídeo Eu vou logo, logo deixar uma nova postagem, tá? Na próxima quarta-feira vamos falar de linhas que poderiam ser criadas Para as seguintes cidades Nova Iguaçu Mesquita Milópolis E São João de Meriti Olha aí, quatro cidades da Baixada Fluminense Para a gente acabar daquele cerco da Baixada Fluminense ali E adentrar outras regiões Então, ó Para qualquer destino No Rio de Janeiro, tá? Linhas podem ser também municipais também Nunca se sabe, né? Às vezes depende de uma linha municipal ali que não tenha, né? Então, podem dar ideia também, ó Lembrando, galera Um comentário por linha Linha e empresa Que vocês acham que deveriam ser criados Fechou? Um comentário por linha Então, tô gostando De ver todos aí, ó Então, muito bom Nota 10 pra todo mundo E vamos começar Agora falando de Queimados e Belford Roxo Vamos começar com um comentário de Caio César Arroba Caio César 3783 Ele falou as seguintes linhas Porque ele deixou bastantes linhas aqui pra gente Nova Aurora Aurora Pavuna Via Dutra Essa seria uma reativação da 420 da Vera Cruz Que iria pela Dutra Diferentemente da trajetória original Que vai por Coelho da Rocha Muita volta Na Coelho da Rocha Até chegar na Pavuna É demorado, né? E com a criação de várias linhas aí pra Pavuna Por que não? É uma boa ideia Uma nova Aurora Pavuna Poderia ser uma linha de horário Talvez com mais frequência Pelo período da manhã E no período da noite Pro pessoal que tá voltando Há uma alternativa Pra quem não quer depender Só da São José Pra chegar na sua casa É uma boa alternativa Por sinal Porque o metrô É um transporte que não pega trânsito Mas é um transporte cheio Então Tem os prós e tem os contras, né? Outra opção aqui Dada pelo rapaz aqui Pelo... Opa, qual o nome? Caio César Desculpa, Caio César Minha memória tá fraca Nova Aurora Meia Viu? Norte Shopping E ele colocou essa linha Pra ser operada Pela Nossa Senhora da Penha Penhoca fazendo Mais uma linha pro Meia Dessa vez saindo de Nova Aurora Não tem linha de Nova Aurora Tem de São Vicente pro Meia Mas de Nova Aurora Acho que não tem, né? Não tem pro Meia E viu? Norte Shopping Seria uma boa opção Eu gostei da ideia Seria uma boa opção sim Seria uma boa linha Teria uma boa demanda Talvez no início Mais pra frente Teria uma boa demanda Porque tem muita gente Que trabalha Ali na região do Norte Shopping Até mesmo Na região onde iria passar Provavelmente por Cascadura A Madureira Até chegar ao Norte Shopping Então teria uma boa demanda Até dentro da cidade do Rio de Janeiro Que seria mais uma opção de linha Né? Porque o preço Provavelmente iria ser o mesmo preço Da Penha Que trabalha com preço Até abaixo do... Abaixo ou bem próximo Do preço das linhas municipais Do Rio de Janeiro Então é mais uma opção aí Pra chegar A galera aí Que vai pro Meia Pro Norte Shopping Aí Saindo da Baixada E é bem útil Eu gostei da ideia Nova Aurora Terminal de Deodoro Também seria operada Pela Nossa Senhora da Penha Pois é basicamente Uma extensão Da 737 É Sendo uma extensão Da 737 Seria uma boa Seria uma boa sim Porque a 737 Hoje em dia Era uma linha Que antigamente Era uma linha da Pegas Você sabia que a 737 Era da Pegas Muita gente aqui Que é mais antigo Com certeza vai saber Da história A linha era Engenho de Dentro Belfort Rocho Não Era Engenho de Dentro Mesquita Não me recordo 100% Ou se já era Belfort Rocho Enfim Chegou a ser Engenho de Dentro Belfort Rocho Com a Pegas Mas A Pegas Ela deixou Pra Nossa Senhora da Penha Antes era um grupo Pegas Nossa Senhora da Penha Tanto é que os desenhos Eram bem parecidos Só mudavam a cor Praticamente E assim A Penha encurtou A linha Porque a Penha Também tem a linha De Nova Iguaçu Pro Meia Que passa Ali pela região Do Engenho de Dentro Ali Então não tem necessidade De ter duas linhas Competindo uma com a outra Apesar de uma Sede Belfort Rocho Mas Na intenção de sair De Nova Aurora Ia pegar um outro público Então assim Acho que seria interessante Até mais que Nova Aurora Há pouco tempo Inaugurou um terminal rodoviário Uma das promessas políticas Foi inaugurada Às vésperas da eleição Querendo voto Mas A gente sabe O que aconteceu O que rolou Nas eleições De Belfort Rocho E vamos pra próxima linha Aqui Que é Nova Aurora Bom Sucesso Via Itaipu Essa seria uma variante Da 428 Da Vera Cruz Que serviria muito bem Para atender o povo De Itaipu E Heliópolis Que tem poucas opções Para os bairros Da Zona Norte Belfort Rocho Ela é uma cidade Que em si Ela não tem Uma variedade Boa de ônibus Para Para várias regiões Por exemplo Não tem ônibus De Belfort Rocho Para a Zona Oeste Do Rio de Janeiro Deveria ter Não tem Muitos ônibus Realmente não tem Para a Zona Norte Não tem Por exemplo Ônibus Para São Espenha De Belfort Rocho Para São Espenha Não tem Belfort Rocho Que eu digo assim Os bairros mais Para dentro De Belfort Rocho Porque você Estando no centro De Belfort Rocho Tem o trem Que assim Mal ou bem Chega na central do Brasil Você pega o metrô Mas é uma baldeação Para quem quer ir direto Para quem quer ir no conforto Não tem muita opção Belfort Rocho Praticamente ainda É Ainda funciona Como Quase um distrito De Novo Iguaçu Porque as linhas ali São muito Regionais É uma linha Que vai para Novo Iguaçu É uma linha Que vai para Mesquita Aí as linhas Mais longículas É a que vai para Deodoro São as linhas Da Flores Que vai para o Meia Saindo de São Vicente As linhas Da União Para a Central As linhas Da São José Para a Central E para a Praça Malá Enfim É o básico Tem que ter Porque tem pessoas Que trabalham Nesses lugares Agora Linhas para a Zona Norte Para bairros da Zona Norte Não tem muitas Tem poucas Ali umas para Cascadura Madureira Mas são poucas Para o Meia Enfim Deveria ter mais linhas Mesmo que sejam linhas De horários Não precisa ser linha Para rodar o dia todo Mas linha para servir Para a pessoa que vai trabalhar Seria bom Lógico Tem que ter o estudo de demanda Para ver as necessidades Inclusive na reunião do Detro Uma das reuniões Que eu vi online Tinha muitas pessoas Associação de moradores Acredito De bairros de Belfor Roxo Reclamando Reivindicando Linhas novas Para a cidade Porque a cidade Cresceu muito Mas Não acompanhou A quantidade de linhas A quantidade de ônibus Que roda hoje em dia Pela cidade Então Belfor Roxo É um lugar que Precisa muito De novas linhas Continuando aqui Ele também falou Da linha Belfor Roxo Niterói Essa linha Poderia ser operada Por uma empresa nova Como a Solazer Ou mesmo A Pendotiba E a Pendotiba A gente tem que lembrar Que a Pendotiba É parceira Da Veracruz De Belfor Roxo Então estaria em casa A Veracruz A Pendotiba Poderia inclusive Operar em Paul Seria interessante De se ver Agora Uma empresa nova Realmente Várias empresas novas Um dia Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Empresas de turismo Que poderiam entrar No ramo Urbano Para operar Em linhas urbanas Está certo Que a gente já teve Algumas experiências Como a Cruzeiro do Sul Que não foi lá Muito legal Nas linhas da Baixada Barra Mas pegou uma bomba Nelópolis Barra Via Mesquita Novo Iguaçu Praticamente Não rola São João de Milite Barra Poderia até ser funcional Mas Seria melhor Que se fosse Éden Barra Vila dos Teles Barra Mas quiseram fazer Centro Barra Não dá Não rolou Vamos para o próximo Aqui que é o Luan Cabral 1925 Ele escreveu aqui Seguintes linhas São Vicente Xerém Via Roseiral Vale das Mangueiras Maringá Vale do Ipê Pilar Posto Bravo Reduc Hospital de Saraculuna E Pedágio Pode ser uma boa opção Uma opção que Ao contrário do Novo Iguaçu Xerém Ela é uma opção Que vai por dentro Dos bairros Mas será que Indo até Xerém Seria uma boa? Porque pensa bem Xerém É um lugar Para moradores Assim Não tem uma Uma indústria Não tem uma fábrica grande Tem a Hoje em dia A Magazine Luiza Onde era Antiga Antiga Xerém Se eu não me engano Mas Se eu não me engano Eles também tem Um transporte próprio Dos trabalhadores Então Não sei se teria Muita necessidade De uma linha De um bairro Praticamente Residencial Ligando outro bairro Praticamente Residencial Ele pode ser útil No caminho Uma linha Uma linha Que possa ser útil Logicamente De ponto A ponto Igual a Novo Iguaçu Xerém Uma linha de ponto A ponto Tem gente que pega Do ponto final E vai Até Novo Iguaçu Vai de Novo Iguaçu Xerém E vice-versa De ponta A ponta Mas essas linhas Elas poderiam ser bem úteis De ponto A ponto Por exemplo Uma pessoa que pega Em Saracuruna Está ali no hospital Do Saracuruna E mora Na região Ali do Do Maringá No No Vale das Mangueiras Vai ser bem útil Então É uma linha De ponto a ponto É interessante Mas ela poderia Também ser Por exemplo Uma São Vicente Peabetá Aí É uma linha De ponto a ponto Também Mas está ligando Uma região Como São Vicente E Roseiral Vale das Mangueiras Maringá Enfim Vale do Ipê Há uma região Que é uma região Mais Digamos Comercial Onde tem vários comércios Onde tem um calçadão Onde Enfim É uma alternativa Que eu acho Que poderia se considerar Além de ser Pegando A A A Osto Luiz E a A Rio Magé Mais rápido De se chegar Do que ir Para Xerém Não que Xerém Seja longe Mas Pegou a Rio Magé Se não tiver Trânsito Em 20 minutos Está Em pé Até porque Na região Não tem linhas Para pé Habitar No lote 15 No lote 15 Até tem Mas Vale do Ipê Para dentro Não tem linha Para pé Habitar Poderia ter Seria interessante Lote 15 Manilha Manilha Via Pilar Reduc Hospital de Saracorona BR493 Que é a Rio Magé A Magé E Itambi Operado pela Rio de Janeiro E a Alto Ônibus Veracruz Fico pensando aqui Essas empresas São Quatro Veracruz Tem a Veracruz Verdinha Tem a Veracruz De Belfort Roxo Tem a Veracruz Marrom Não são três São três Veracruz São três Veracruz Tá Imagina um lugar Onde todas elas Possam se encontrar Com esses pensamentos Assim de linhas novas Poderia acontecer Tipo Em Caxias Poderia chegar Alguma linha Da Veracruz Do Barquinho Chegando lá Em Caxias Seria Assim Ia dar um bug Na cabeça das pessoas Tipo Ah pega aquele ônibus Da Veracruz Imagina o bug Já dá um bug Já O que a pessoa fala Qual a Veracruz Tem duas A pessoa vai falar Qual a Veracruz Tem três agora Meu Deus do céu Enfim A ideia da linha É boa É uma linha também De ponto a ponto Uma linha que vai servir Por exemplo Para um morador Que vai Do lote 15 Até Magé Não tem uma linha Do lote 15 Até Magé Acho que antigamente Há muitos anos atrás Quando era luxor Ainda existia Eu já ouvi papos desses De que já existia Uma linha De Caxias A Magé Via o lote 15 Era uma senhora Volta Mas poderia ter Pelo menos Uma lote 15 Magé Seria interessante Operada pela Veracruz E pela Rio de Janeiro Rio de Janeiro sim Tudo bem Mas eu colocaria No lugar da Veracruz Eu colocaria Talvez A Regina Está melhorando Comprando ônibus novo Seria uma boa Outra linha aqui Seria São Vicente Caxias Shopping Viu? Lote 15 Gramacho Operado pela União Estou tentando entender Essa linha São Vicente Caxias Shopping Não seria o ideal Porque hoje em dia Já tem a São Vicente Central Que passa em frente Ao Caxias Shopping Ela poderia ser Viu o lote 15 Viu o Gramacho Operado pela União Ela já faz Ele já faz isso A questão aí É criar uma linha Com Com o valor mais baixo Da passagem Não criaria uma linha Com o valor mais baixo Da passagem Porque já existe Essa linha Essa linha já existe É a Central São Vicente O que eu faria É aumentar a frequência E fazer uma sessão Até o Caxias Shopping Seria o melhor Fazer uma sessão Até o Caxias Shopping Ou Ou Quando inaugurar Daqui a um tempo O terminal Missões Aí sim Fazer um São Vicente Missões Via Lote 15 Gramacho Passando pelo Caxias Shopping Aí seria bom Poderia ser Um São Vicente Caxias Via O Caxias Shopping Via A Rodovia O Osto Luiz Também seria uma boa Também São Vicente Caxias Shopping Via Vona Estrada do China E Gramacho Operado pela União E Santo Antônio A Santo Antônio Nessa linha Iria Arrasar Eu acho Que iria arrasar Com certeza A União Já não A União Tá mal das pernas Coitada da União A gente espera E torce para que a União Volte A ser a União Que era Há uns 10 anos atrás Era muito boa Era uma das melhores Aqui da região Sem dúvida Agora Sobre a linha Também é uma boa opção Só que Da mesma forma Que a linha de cima Caxias Shopping Tem até uma boa demanda Por ser um centro comercial Além de ter outros Centros comerciais Em volta Até o hospital perto Mas eu não colocaria Um ponto final No Caxias Shopping Não tem como Não tem uma rua Ali próximo Talvez colocaria ali No postinho Ali Ali do lado Do Caxias Shopping Ali perto ali A gente até saiu Os ônibus da Buser Ali Mas Aí pro ônibus Voltar pra São Vicente Ele tem que ir Praticamente pra Caxias Pra fazer o retorno E voltar Não Poderia até ir ali por trás Eu não sei se teria Algum caminho Talvez teria Passando ali por trás Subindo o viaduto Do Caxias Shopping Pode ser também Mas Mesmo assim Eu acho que Eu colocaria Quando tiver pronto O terminal de missões Essa linha pra lá E ou colocaria Pro centro de Caxias Passando por esse caminho Aí seria uma boa Outra linha É a Parque São José Caxias Via O Shopping Via Reta Pantanal Gramacho Operado pela Reginas Também seria uma boa Também Jardim do IP Caxias Shopping Não vejo Essa necessidade Igual as linhas Do Caxias Shopping Que você citou Não vejo Essa necessidade Mas é uma linha Que poderia sim Ser criada Via o Osto Luiz Indo até o terminal Missões Futuramente Ou indo até o centro De Caxias Passando pelo Pilar Passando pelo Lorte 15 Seria uma boa Praça do Bom Pastor Caxias Via o Shopping Via o Calundu E Gramacho Operado pela Santo Antônio Não conheço Muita região Mas Acredito que sim Seria uma linha Boa também Jardim Redentor Caxias Via o Shopping Via o Jardim Metrópole E Caxias Operado Pela Reginas São Vicente Caxias Shopping Aí entra na Na Questão das linhas Caxias Shopping Ou o Trevo das Missões Ou Caxias Do Centro de Caxias Eu acho que seria melhor Essa linha Seria a Via o Roseral Vale das Mangueiras Lote 15 Gramacho Pegando itinerário Da extinta 440 E 447 E ela seria operada Pela União Santo Antônio E Flores Seria um belo Paul Agora A União Ia dar um banho Nas duas Com certeza Ficou Meio estranho Seria um belo Paul Não entenda mal Galera Isso aqui Pra quem ainda não é leigo De ônibus Paul É quando tem uma reunião De várias empresas Ali Em uma determinada linha Como por exemplo As linhas da Baixada Barra De Queimado De Bafo Roxo De Nova Iguaçu Nova Iguaçu Acho que não Nova Iguaçu Acho que tá só uma empresa Hoje em dia Nova Iguaçu Nilópolis São João Tá só uma empresa Hoje em dia Mas As outras estão com duas linhas Duas empresas Então É chamada de Paul Paul Porque É um Paul de empresa Ali Mas Sem a piadinha Da quinta série Vamos continuar Aqui Com a Jardim Redentor Farei o retorno No viaduto do Sarapuí Ao contrário Das outras Que faz o retorno No viaduto do Maracanã No 25 de agosto Uma boa opção Mais uma opção Pra o pessoal Aí Da Do Jardim Redentor Nova Aurora Bom sucesso Expresso Via São João Pavuna Linha vermelha Fundão Linha amarela E saída 7 Operada pela Nossa querida e amada Vera Cruz Do Barquinho Não seria tão expresso Mas a linha Faz sentido Pelo menos no horário da manhã E na volta Do final do dia A intenção é boa Só não colocaria Vera Cruz Imagina Expresso 40 km por hora Isso não é expresso Isso é uma lentidão Rápida Nova Aurora Piabetá Gostei da ideia Via Farula Pelfor Roxo Três setas Lote 15 Pilar Posto Bravo Hospital de Saracuruna BR493 Em Barier Santa Lúcia Parada Angélica A empresa Cerealto Ônibus Veracruz Aí Eu faria legal Faria um Paul Entre Veracruzes Olha só Veracruzes A Veracruz de Belfor Roxo E a Veracruz de Piabetá Mas é Seria interessante Rodrigão RJ Vamos ver as ideias Do Rodrigão Ele optou por Queimados Campo Grande Via Marajoara Dutra Rio São Paulo A empresa Seria Linave A Linave Vai ficar feliz Pra caramba Chegando Lá nas regiões Da Zona Oeste A ideia É legal Gostei Até porque Não tem Um ônibus De queimados Pra essa região Santa Tereza Nova Iguaçu Via Jardim Redentor Boa Esperança E Prata A empresa responsável Seria a Continental Basta saber Se a Continental Se chegar A Continental Um cara da Detro Assim Falando Continental Eu tenho uma linha Pra vocês Pra vocês operarem Vocês querem A Continental Não, não quero Porque a Continental É uma empresa Bem compactazinha Então acho que Ela é uma empresa Assim que Não quer muito Se arriscar Ela poderia se arriscar Poderia pedir Pro Detro Por exemplo Pra colocar Sua atual linha Via Prata Pra ter o ponto final Em vez de ali No centro de Nova Iguaçu Na rodoviária Estender até o shopping Da pedreira Muita gente Inclusive Pede isso Que estenda a linha Belfor Roxo Da Continental Até o shopping Da pedreira Seria uma boa Mas a Continental Não quer Ela quer ali Comendo aquele feijãozinho Com arroz Básico dela ali Que está muito bom E muito bem Ela está ganhando Dela E está com seu serviço Praticamente em dia Os ônibus Mais antigos Mas Em perfeito estado De conservação Chega a estar Bonitos de rodar Queimados Miguel Couto Via posse Empresa responsável Lenave Lenave está querendo tudo A Lenave é uma empresa Que se o Dettus Falar assim E aí Quer? A Lenave fala Eu quero Vamos lá É uma empresa bem desse tipo Queimados Miguel Couto Bem Não conheço muito A região De Miguel Couto Ali Miguel Couto Na realidade Visa ali De Nova Iguaçu Com um bel forroxo Então Não sei Dependendo da situação Se ela for uma linha Para ser viadutra Não sei se seria rentável Talvez se fosse Para ir por dentro Pegando o máximo possível De bairros Por dentro Talvez seria uma boa Aí Depende muito de demanda Então quero Rodrigão Que você me escreva Você Que pensou nessa linha Se a demanda Como é que seria Esse itinerário E como é que seria A demanda dessa linha O seu pensamento De demanda dessa linha Se seria boa Se seria uma linha De demanda Muito forte Pela manhã E pelo final do dia Porque Queimados tem um distrito Industrial Então pode ter Muita gente Que mora em Miguel Couto E tenha que trabalhar No distrito industrial De queimados E precise de uma linha direta Seria uma boa Interessante Nova Aurora Niterói Via Belforrocho Dutra Foi longe Empresa responsável A filha querida Da Vera Cruz E do barquinho A Pendotiba A Pendotiba Tem que inclusive Abrir os leques De opções A Pendotiba Está muito ali Está muito ali Naquele negócio De Centro Pendotiba Centro E Itaipu Centro que eu digo Centro do Rio Porque Centro de Niterói Ela tem bastante linha Tem até linha Até pelo BRT deles lá Mas não tem muitas opções Para outros lugares A Pendotiba Quando chegar Nessa região de Niterói Eu tenho muitas ideias Muito boas Da região de Niterói De Maricá De Itaboraí Que poderiam ter linhas Fantásticas E não tem Porque parou no tempo O Detro Não olhou mais Para essa região Olhou há pouco tempo Mas parou também De olhar Vamos para o Daniel RJ Daniel Ônibus RJ Galera Quem tiver canal Eu peço a vocês Que deixem aí Nos comentários Eu sei que tem canal Então Eu tenho canal No Youtube Eu sei de alguns Que tem Então eu vou falando Aqui Assiste o canal Do Daniel Então Deixe aí nos comentários No próximo Que eu vou deixar De Das próximas cidades Que eu vou falar Na próxima postagem Quase não saiu Na próxima postagem Que aí eu vou divulgando aqui E é interessante Sempre poder divulgar Vocês aqui Que Cresce o Mobilidade Cresce o Daniel Cresce você Que tem seu canal No Youtube Aqui a gente está Para se ajudar E para Compartilhar conhecimento E vamos para as ideias Do Daniel Que são ideias boas também Parque São José Meia Via Dutra Metrô Coelho Neto Madureira Rua Dias da Cruz E ela poderia ser operada Pela Regina Imagina a Regina Chegando Na região do Meia Não é a primeira vez A Regina já operou Linha Lá para a zona norte Do Rio de Janeiro Ali para As linhas Que se eu não me engano Era da Vera Cruz Verdinha Não Não Se eu não me engano As linhas que eram Da Fábio Da Pilares Aquelas linhas ali Era da Regina Há anos e anos atrás Aliás Era uma coisa só Depois Os parentes Se distanciaram Um pouquinho Vou administrar A minha aqui Você administra A sua aí Aí fundou A Fábios E a Regina Chegou A Regina Que a gente conhece Hoje em dia A nossa amarelinha Querida Rainha Da Baixada Da Baixada Fluminense Belforro Chumeia Via Vila Vilar dos Teres Shopping Grande Rio Madureiro Norte Shopping Ela poderia ser operada Pela São José Seria um itinário Diferente para São José Queimados Ipanema Via Linha Vermelha Ali ela poderia ser operada Em Pol Com empresas Blanco E Linave Olha A Linave Do jeito que Assim Eu gosto muito Da Linave Eu acho Uma empresa boa Mas do jeito Que ela está crescendo E com essa possibilidade De assim Vai que o Detro Olha aqui E fala Será boa Colocar a Linave Numa linha dessa Já pensou? Do jeito que ela cresce Gente Ela vai explodir De linha daqui a pouco A Linave Você vai poder ir De Ipanema Até Quase volta redonda Literalmente Vox Fazendo bala de ação Mas Com o Bilhete Único Se for sair no futuro Nunca se sabe Aquela ideia do Bilhete Único Que eu já falei no vídeo Aliás Assista os nossos vídeos Que estão sensacionais Tudo sobre mobilidade Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Assista aí Que é um melhor do que o outro Vamos continuar aqui Com o Arroba Alberto Calisto De Oliveira Ele falou Da linha 737 Da Nossa Senhora da Pen Que poderia ser esticada Para a Sãs Penha Via Quentino Uerge E Maracanã Ia ficar Assim Uma extensão Bem Estendida Engraçado Que é o primeiro Que fala sobre uma linha De Belfort Rost Para a Sãs Penha É o primeiro A ideia Não é ruim Só não mexeria Com a 737 Deixaria como está A 737 Porque Eu penso no seguinte Uma linha dessa Para ir para a Sãs Penha Eu faria Eu faria outro Itinerário Talvez Eu faria itinerário Talvez até Pegando o caminho Da Nossa Senhora da Penha Até Deodoro Deodoro Pegando a Avenida Brasil Até Vejamos Até Bom Sucesso Seria legal Até Bom Sucesso Não Talvez Um pouquinho Antes Eu pegaria até ali A entrada da Penha Ali Ali a partir da Penha Aí faria ali Um caminho por dentro Passando por Olaria Passando Fazendo itinerário Mais rápido possível Tá Um dos itinerários Mais rápidos Ali da Lourdes Que já faz aquele caminho Olaria E da Penha Até a Sãs Penha Não sei qual delas É a mais rápida ali Mas ali Iria pegar Provavelmente A região ali De Benfica Iria atravessar Para o outro lado Ali depois A gente passa por Bom Sucesso Logicamente Bom Sucesso Benfica Atravessou Ali perto ali Do Da Estação de São Cristóvão Ali mais ou menos Aí ia passar Pelo Maracanã Pela UERJ E ia acessar A Sãs Penha Eu acho que Esse itinerário Ia dar match Que esse itinerário É bom Ia servir muita gente Belfort Roxo Paracambi Via Japeri E Queimados Viu Arco Metropolitano Adrianópolis Nova Brasília Vila de Cava Miguel Couto Sangria Não sei onde Seu lugar Farrola Não sei onde Seu lugar Pia Não sei onde Seu lugar A opção de empresa Seria a Veracruz Do Barquinho É Ia dar uma voltinha Pelo jeito Ia ser um tour Belfort Roxo Tem que ser um ônibus A prova de bala Literalmente Dependendo do lugar Não sei Não conheço Muito bem Mas A forma de Belfort Roxo Vai longe Mas É uma opção Boa Porque Veja bem Belfort Roxo Até Paracambi Iria estar Integrando A região De Belfort Roxo A cidade Que tem Uma integração Para a região De Piraí Barra do Piraí Talvez não Seria uma linha De demanda De 20 20 minutos Mas uma linha De horário De 40 e 40 De hora em hora Enfim Seria legal Seria interessante Estudar uma linha Dessa Sim Com certeza Vamos para as outras Opções de linha Aqui Que ele falou Vamos falar Da Tinguacaxias Via Nova Aurora São Francisco Lote 15 E seria operada Pela Vera Cruz Agora qual Vera Cruz? A do Barquinho? Seria um pau Entre as duas? Vera Cruz? A marrom E a do Barquinho? Seria interessante Belfort Roxo Seropédica Via Miguel Couto E Dutra Também apostaria Numa linha Dessa Mas como Uma linha De horário Por que? Seria principalmente Ao pessoal Ali da Universidade Rural Para ser melhor Eu estenderia Essa linha Até Itaguaí Via Seropédica Aí serviria O pessoal Ali que quer Se integrar Ali para as cidades Da região Da Costa Verde Quer ir para uma praia? Vai para Muriquia? Ó Vou pegar Belfort Roxo Itaguaí Vou chegar lá E pego a Reginas Pago no bilhete único Chego lá Com 8,55 Qual que beleza E não ia ser uma viagem Tão longa Dependendo da empresa Aí eu apostaria Numa linave Você não colocou A empresa Mas eu apostaria Numa linave Até porque Ela já está ali na região Já está ali na Meioca Então Funcionaria bem Belfort Roxo Campo Grande Via Liarte Pavuna Acari Avenida Brasil Vila Militar Bangu E seria operada Pela Vera Cruz A Vera Cruz Azul Chegando na Zona Oeste Só que num caminho Assim Não é interessante Eu pensei Não é bom Não Mas eu pensando bem Passando pela Vila Militar Passando ali Por aquela região Tem muitas empresas Grandes Então É uma boa alternativa Até para quem está na Dutra E quer chegar na Zona Oeste Eu gostei da ideia Belfort Roxo Itaguaí Via Nova Iguaçu Cabo Sul Lagoinha E Piranema Operada pela Vera Cruz A ideia também Não é ruim Seria uma outra Itaguaí Seria duas Itaguaí Uma seropédica E uma Via Ali Que está A região de Cabo Sul Lagoinha Enfim Para chegar Por lá É uma linha De ponto a ponto Como eu digo aqui Linhas de ponto a ponto Não seria uma linha De ponto a ponto Mas poderia também Servir de ponto a ponto O pessoal que vai Para a galera Que vai para a praia Vai fazer uma integração Bonita Retorno da linha Pavuna Tinguá Via Bela Vista Nova Aurora E São Francisco Operada pela Vera Cruz Retorno da linha 610 Belfort Roxo Central Via Rocha Miranda Essa linha era o Corujão Mas com a tarefa De R$5,50 E para rodar o dia todo Imagina a Vera Cruz Numa linha dessa Ela não iria querer rodar Até porque Ela tem as outras linhas Que são mais caras Pagar R$5,50 Só mesmo A Santo Antônio Que gosta Desse Esse tour E seria uma linha Também mais de ponto a ponto Do que de ponto a ponta Mas seria uma boa alternativa Principalmente Quando tem problemas No ramal de Belfort Roxo Que vira e mexe Sempre tem Belfort Roxo Já Seruba Via Rio do Ouro Via Vila Normandia E Adrianópolis Galera de Belfort Roxo Que quer curtir Uma Cachoeira Seria uma boa Linha 780 Da Vera Cruz São Francisco Mesquita Poderia ser esticada Até Nova Aurora E até o Terminal de Deodoro Via São Francisco E Piano Seria uma boa alternativa Esticar a linha Municipal Recantos A Belfort Roxo Até Mesquita E se tornaria Uma linha Intermunicipal Belfort Roxo Praticamente Não tem linha Municipal Então talvez Daria uma vida A essa linha Esticando até Mesquita Não sei Pensando por alto A linha 707 Vera Cruz Miguel Couto Olinda Seria esticada Até Cascadura Não esticaria Até Cascadura Não esticaria ela Até Deodoro E tá bom Porque Cascadura Já tem linhas de ônibus Passando por Belfort Roxo Que passa Em Cascadura Eu não sei se tem De Miguel Couto Agora fiquei na dúvida Se tem de Miguel Couto Para Cascadura Mas não sei Poderia ser uma boa Se não tiver nenhuma linha De Miguel Couto Hoje em dia Para Cascadura Madureira Poderia ser uma boa Se esticar Ela até lá Mas acho que Seria uma esticadinha Não seria mais uma esticadinha Seria uma esticadona Fabi Per 10 Ele citou A criação de linhas Como Gogó da Ema Distrito Industrial E linha São Vicente Niterói Violote 15 São duas linhas Mas são duas linhas Assim Toda linha Que passa Num distrito industrial A gente sabe Que ele vai passar Por um lugar Que vai servir As pessoas Que vão trabalhar Num distrito industrial Então seria Interessante Sair dali Do Gogó da Ema O Gogó da Ema Se não me engano É Nova Iguaçu Nem Belforroxo Distrito industrial Você cita É o de Queimados Provavelmente Até porque Belforroxo Diz que não tem distrito industrial Mas enfim Uma boa opção Fazendo um caminho Provavelmente por dentro De Nova Iguaçu Até chegar Ao distrito industrial Iria pegar bastante gente Num horário de trabalho Iria ser uma boa Nos outros horários Talvez ia bater banco Mas aí Colocar um horário Mais estendido De hora em hora Enfim Aquela esqueminha Pra não Também não ter prejuízo A gente tem que pensar Na linha No seguinte sentido Nenhuma empresa Vai querer uma linha Que vai ficar batendo banco As empresas Querem linhas rentáveis E pra ser rentável Tem que passar Principalmente nos horários De maior movimento Maior fluxo Então No maior fluxo Mais quantidade de ônibus No menor fluxo Aí Aquela esqueminha De hora em hora Com GPS Com aplicativos E a gente sabe Que a linha Tá passando ali Naquele horário Naquele Enfim A gente consegue Controlar melhor Mas pra isso Tem que ter Agora São Vicente Niterói Viu o lote 15 Eu gostei Da ideia Porque o lote 15 Não tem linha Pra Niterói Ela poderia ser Viu o lote 15 Ou acessar O Osto Luiz Direto ali E depois Linha vermelha E ponte Ou Ou Ir por dentro Do São Vicente E por dentro Saia em Caxias Viu o lote 15 Ia por dentro Se ia sair em Caxias Ia pegar em Parado de Lucas E depois pegar Avenida Brasil direto Aí seria um parador Poderia ser os dois também Nunca se sabe Vai que tem a opção Pra todo mundo São Vicente É um dos bairros De maior Fluxo de população De Belfor Roxo São Vicente Enfim Aquela região toda ali Tem bastante gente Que mora ali André Santos 6061 Ele citou as linhas Queimados Bangu Via Dutra Avenida Brasil Depois passando Em frente ao Terminal Deodoro Indo pela Vila Militar Padre Miguel Até Bangu A empresa seria Alinave Transportes A ideia é boa Já falaram já De Queimados Campo Grande Uma Assim As duas iriam Concorrer entre si Ou teria uma Ou teria outra Seria melhor que fosse Campo Grande Logicamente Mas por que não Uma Campo Grande Talvez um caminho Mais seletivo Via Avenida Brasil Entrando em Bangu E uma Queimados Bangu Pela Vila Militar Há de se pensar Então galera Essas foram as ideias De vocês Agora eu vou falar A minha ideia Do Mobilidade RJ Vamos ver a ideia Do Mobilidade RJ Que eu não escrevi A minha ideia Aqui Mas são tantas coisas boas Que eu tenho a ideia Aqui na hora Aqui tinindo E a ideia E a ideia que eu tenho Seria de uma linha De queimados Para a região Da manilha Não seria uma linha De ponta a ponta Seria uma linha De ponto a ponto Por que? Porque não tem demanda Para quem está Em queimados E vai para a manilha Então seria uma linha Com algumas sessões No percurso Com certeza Para ter uma melhor demanda De pessoas Buscando essa linha Ela poderia ser operada Pela Rio de Janeiro Seria ótimo Se fosse operada Pela Rio Minho E ela poderia ser Via Pia Betá E Via Magé Aí sim Por que? Queimados Tem um grande Distrito Industrial E assim A região De Pia Betá É uma grande região De comércio Magé Tem uma grande região De comércio E a manilha É um lugar Que eu considero A manilha Uma região Muito mal aproveitada Uma região Que deveria ser Melhor aproveitada É uma região Que futuramente Eu vou fazer um vídeo Sobre isso também De como melhorar A região de manilha A infraestrutura Rodoviária de manilha Que tem uma rodoviária Zinha ali Da 1001 Que é uma coisa Furreca 1001 Melhora Essa rodoviária Zinha de manilha Faz Busca com detra Aí Para que Tenha mais linhas De ônibus Chegando ali Seria maravilhoso A integração Fugiria muito Do eixo Das pessoas Que vão para o centro Do rio Hoje em dia A gente sabe Que são horas Para chegar Até o centro Do rio Eu mesmo Já perdi ônibus Para a região Dos lagos Porque eu optei Por ir para o centro Do rio Lógico Direto pela Avenida Brasil E querem Todos que gostam Todos que gostam De assistir Mobilidade Assistam Os nossos Canais parceiros Que estão Sempre comentando Com a gente Os vídeos Aqui ao lado São vídeos De tema Que eu tenho Certeza Que vocês Vão gostar Do card Também Obrigado a todos E até o próximo Vídeo Vídeo